Olá, família Restaurar. Saúdo a todos com a paz de Deus. O tema que eu quero tratar nesse áudio é um tema muito discutido. É uma dúvida que surge no coração de muitas pessoas que estão buscando hoje a restauração do casamento. O tema é, meu marido é uma só carne com a outra. E agora? Poxa, gente, quem nunca ouviu isso, né? Que o marido se tornou uma só carne com o amante, ou a esposa, né? No caso do homem que está buscando a restauração, a esposa se tornou uma só carne com o outro homem. Enfim, bem, meus irmãos, as pessoas que dizem isso, elas extraem esta informação lá do texto que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 16, que diz assim Bom, meus amados, com este único verso, muitas pessoas, elas até mesmo tentam enfiar de goela abaixo, Vamos dizer assim, a ideia de que, se o marido está em um relacionamento adúltero com outra mulher, a legítima esposa não é mais uma só carne com o seu marido, mas sim a outra mulher que está mantendo relação sexual com o cônjuge adúltero. Mas será isso mesmo que o apóstolo Paulo está falando aos crentes da cidade de Corinto neste texto, meus irmãos? Eu já vou dizer de cara que a resposta é não. Basta nós olharmos o contexto deste verso para extrair do texto a interpretação correta e fidedigna que o apóstolo, pela inspiração do Espírito Santo, ele queria comunicar. Meus irmãos, a expressão uma só carne, no grego é mia sarca, essa expressão, meus irmãos, ela é aplicada único e exclusivamente para pessoas solteiras e não casadas. Nesse texto, Paulo estava falando de pessoas solteiras que praticavam sexo sem o menor compromisso com a instituição família e não com pessoas que eram casadas e cometiam o pecado de adultério. Basta ler o contexto deste verso, meus irmãos, e concluir esta inequívoca interpretação. Veja o verso seguinte, verso 18, olha o que Paulo diz. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. Veja que Paulo estava falando de pessoas solteiras e não casadas. Fornicação, no grego, é porneia. O que vem a ser isso? Porneia, biblicamente falando, é um pecado sexual entre pessoas que não têm o menor compromisso com o matrimônio, com o casamento. Se assim não for, o apóstolo, ele teria dito aí outra palavra grego. Eu estou usando grego, meus irmãos, porque creio que já seja do conhecimento de quase todos que o Novo Testamento, ele foi escrito originalmente em grego. Se assim não for, o apóstolo Paulo, ele teria dito adultério e não fornicação. Adultério, no grego, é moikeia. Outra evidência indubitável que Paulo, ele estava falando de pessoas solteiras aí no contexto e não casadas, é o fato de ele extrair este ensino lá do Antigo Testamento. É bom nos lembrarmos que, na época dos apóstolos e também do Senhor Jesus, não existia o Novo Testamento tal como conhecemos hoje. A Bíblia dos cristãos primitivos eram as escrituras hebraicas. A coleção do Novo Testamento, meus irmãos, ela só foi organizada no concílio de Nicea, no ano 325. Posteriormente, é claro, essa coleção foi ajustada no século XVI, lá no concílio de Trento, na época do reformador alemão Martinho Lutero. O apóstolo Paulo, então, ele estava facultando este ensino lá do texto de Deuteronômio, capítulo 22, versos 28 e 29, que diz Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento, olha o detalhe no verso, meus irmãos, eu vou repetir. Moça sem compromisso de casamento e a violentar. E eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça cinquenta peças de prata e terá que casar-se com esta moça, pois a violentou, jamais poderá divorciar-se dela. Paulo, o que Paulo diz aqui aos corintos, ele está extraindo deste texto de Deuteronômio. Outra evidência que a expressão aqui, uma só carne, refere-se a pessoas solteiras, Se avançarmos aqui a leitura, lá no capítulo 7, de 1 Coríntios, no verso 2, Paulo diz o seguinte, Mas, por causa da fornicação, no grego porneia, cada um tenha a sua própria mulher ou esposa, e cada uma tenha o seu próprio marido. Observaram, meus irmãos, que no contexto aqui, quando Paulo diz que os dois aqui se tornam uma só carne, Paulo não estava falando de pessoa, de um indivíduo que já é casado, mas sim solteiro. Concluindo, meus irmãos, A Sagrada Escritura, ela não vai chamar de uma só carne quando uma pessoa que já é casada, ela vai viver uma desventura num adultério. A Sagrada Escritura chama de adultério quando um homem ou mulher que estão em matrimônio mantém casos sexuais extras conjugais, e não é uma só carne. Entre mentes, o marido ou a esposa que vive a desventura de um adultério já se tornou uma só carne com o legítimo cônjuge. Isso aconteceu, meus irmãos, quando, primeiro, ele deixou o pai e a mãe, essa referência que eu vou citar agora está em Gênesis capítulo 2, no verso 24, está em Mateus também no capítulo 19, verso 5, e temos em Efésios capítulo 5, verso 31. O casamento acontece diante de uma tríplice função, de uma tríplice ação dentro da esfera humana. A primeira ação é deixar o pai e a mãe. Atente-se, meus irmãos, nessa informação bíblica. É deixar o pai e a mãe. Isto é, é deixar de ser solteiro. Não é deixar a esposa e os filhos para viver com a OM. Entenderam? A segunda ação é unir-se com a sua mulher. E a terceira, claro, tornar-se uma só carne. É isso, meus irmãos. Então, esta ideia de que o seu marido se tornou uma só carne ao manter relação sexual com a OM, não é bíblica. A Bíblia não chama isso de uma só carne. A Bíblia chama isso de adultério. O teu marido, ele está em adultério. Ele não está em uma só carne com a OM. Ele já é uma só carne com você, legítima esposa. Espero que tenha esclarecido essa questão do texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 16. Eu vou ler novamente para frisar, para destacarmos aqui o verso. Paulo, novamente, meus irmãos. O apóstolo Paulo estava aqui, no contexto, falando de pessoas solteiras, que mantinham relações sexuais sem quaisquer compromisso com o casamento, e não com pessoas casadas. É isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Espero que seja relevante o assunto e tenha esclarecido as dúvidas dos ouvintes. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. A CIDADE NO BRASIL